Você já parou para pensar em tudo o que a tecnologia faz para você no seu dia a dia? Se você quer saber como chegar a algum lugar, você tem um mapa com orientações no seu celular. Quer ver um filme e não sabe qual? Nos serviços de streaming você tem um catálogo vasto de opções. Ficou em dúvida sobre como preparar aquela receita deliciosa? É só pesquisar que a internet te dá várias formas. E para praticar inglês, você sabe como a tecnologia pode te ajudar? Deixe seus aparelhos em inglês. Mude o idioma do seu celular e do seu notebook ou computador para inglês. Assim, você vai praticando o reading, além de melhorar a associação das palavras às coisas do cotidiano. Fale com o assistente pessoal no idioma. Todo celular tem um assistente para te ajudar no que você precisar, não é mesmo? Você pode utilizá-lo para treinar o seu speaking. Ao invés de pedir para ele Leia livros em inglês com o seu leitor digital. Para quem gosta de uma boa leitura, nada melhor que o cheiro de um livro novinho, não é mesmo? Mas ao ler em inglês no seu e-reader, ele te dá a opção de selecionar termos para ver seus significados, melhorando a sua interpretação do texto e expandindo o seu vocabulário. E aí, quais dessas coisas você já fez para treinar o seu inglês? Deixe o seu like, inscreva-se e siga o IASIG em todas as redes sociais para mais dicas. See you soon!